Cara grande no samba, filho de monarco Moro de nítio Chega pra cá meu companheiro Fala rapaziada, tudo bem? Tudo ótimo Pode relembrar um samba que o fundo gravou Dá um ré menor Não sei se tu fala a verdade Ou se é falsidade Quando está junto a mim Só sei que te gosto, criança Essa vida é uma dança No princípio ou no fim, eu não sei Não sei se tu fala a verdade Ou se é falsidade Quando está junto a mim Só sei que te gosto, criança Essa vida é uma dança No princípio ou no fim, eu não sei Sou feliz, sou feliz Quando estou nos braços Eu quero ver geral, vai! Eu quero ver Vejo em ti Tudo que eu queria A sua companhia me faz sentir Um amor assim O teu jeito, criança Faz bem pra mim Um amor assim Mesmo sem esperança O teu jeito, criança Faz bem pra mim Eu não sei Não sei Se tu fala a verdade Ou se é falsidade Quando está junto a mim Só sei Que te gosto, criança Essa vida é uma dança No princípio ou no fim, eu não sei Sou feliz, sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Quando estou nos braços Eu quero ver geral, vai! Pode ir Pode ir Sabe a minha alegria Tá bonito meu compadre Vem, 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 vem Tudo que eu queria Eu queria Me faz sentir Com o amor assim Fala, Jairão! Mesmo sem esperança Do teu jeito, criança Faz bem pra mim Com o amor assim Do teu jeito, criança Faz bem pra mim Laraiá 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 Vamos continuar Onde que ele tava gravou mais sombria Porque a sombria fazia paz do grupo Mas eles gravaram bastante cùngabel Tching, tching tching Sonhar é tentar e viver De novo um grande amor Acender em você A chama que apagou Pra matar a saudade Amar de verdade Reviver bons momentos E sem ressentimentos Reabrir o meu coração E deixar toda a felicidade Outra vez entrar e sonhar Sonhar é tentar e viver De novo um grande amor Acender em você A chama que apagou Pra matar a saudade Amar de verdade Reviver bons momentos E sem ressentimentos Reabrir o meu coração E deixar toda a felicidade Outra vez entrar e sentir É sentir, é sentir É sentir Uma nova esperança E fazer Eu quero viajar Confiar Não dá pra chegar Depois do próprio sorriso Com o paraíso Você vai encontrar É sentir, é sentir É sentir Uma nova esperança E fazer Do amor aliança Do amor aliança Eu quero o GG Não dá pra chegar Confiar Vem com uma criança Que a vez da bonança Não dá pra chegar Depois do próprio sorriso O paraíso O paraíso Você vai encontrar Laraiá 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 Se dá Se dá Se dá Confiar Vem com uma criança Que a vez da bonança Não dá pra chegar Depois do pranto sorriso O paraíso você vai encontrar O paraíso E o paraíso você vai encontrar O paraíso E o paraíso você vai encontrar Pesa um lábio menor, meu compadre sorriso Eu quando cheguei lá no cacique, mostrei esse samba Mostrei pro parceiro Gilson Vitor, ele nos sentiu E fiz com o sereno e com o ratinho Se o tempo passou e não fui feliz Sei lá das razões, foi Deus quem não quis Você me propôs e não foi capaz Fez pouco de mim, até nunca mais A dor que passou, deixou cicatriz Pois aquele amor já tinha raiz Profunda no coração Foi tão ruim a maringua Agora me deixe ir a Deus Eu vou fugir da ilusão Parabéns pra você Parabéns pra você Teria o prazer Com capricho vulgar Querer por querer pra depois se negar a decisão Abusar sem pensar foi demais Eu quero ouvir geral, é vocês! Lá, 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 lá Lá, lá, lá Por favor Me procura O azar é ser E daqui pra frente essa salada Laranha, laranha Em sua vida vou me trai Por favor, por favor não dê Por favor Por favor não dê Por favor, por favor não dê Mais um Fá maior aí, sobrinha Fá, Fá Tchuc, 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 tchuc Guarda a idade chegar Não deixe transparecer a cor Dá-lhe um lugar Sorriação, vulga de amor Que a natureza lhe dará certeza Que o tempo passou E apesar de pesar de trotou Sementes que você Outra vida virá Vamos dizer Novas ilusões do coração Vão lhe proporcionar Pra não sofrer nem chorar Tudo que foi Terás a eterna lembrança Desde os tempos de criança Que não voltarão jamais Que não voltarão jamais Tudo que foi Terás a eterna lembrança Desde os tempos de criança Que não voltarão jamais A vida é mesmo assim A paz Nas graças do Senhor Apagar de uma vez A dor Apagar de uma vez A dor Apagar de uma vez Mais um sol menor Me dê a mão Eu preciso de você Seu coração Meu compadre Vai dele manter Sei que pode entender Que o calçadão É meu lar Meu precipício Mesmo sendo um sacrifício Faça alguma coisa Pra me socorrer Eu não quero ser Eu quero ver só Passar, João E vou vir a treinar Se eu ficar por aqui Porque eu vou conseguir Mais tarde será um mal pra você Vinha ali, vinha ali Não ser escravo Do vício, do vício do mar Tem que ser um profício Vamos cantar, vamos cantar Vai, vai, vai Quero estudar Deve estudar E formar E apagar E apagar Pra apagar o quê? Essa vai pressar Deve estudar Vamos lá, gente Quero estudar Deve estudar E formar Me formar E apagar E apagar E apagar Apagar o quê? Essa vai pressar E revivir Vamos lá E apagar o quê? E apagar o quê? Essa vai pressão Que é Que você veio Me derramar Isso aí, rapaz Isso aí, rapaz É acertar É acertado É acertado de luz E apagar o quê? É acertado de luz E esperanças de um mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, paz no pirajá O meu lugar é sorriso, é paz e prazer O seu nome é... Diz quem sabe agora, vai! Madureira! Aquele lugar a saudade me faz relembrar Os amores que eu tive por lá É difícil esquecer Doce lugar que é teto no meu coração E aos poetas traz inspiração Pra cantar e escrever O meu lugar quem não viu de Aulália dançar Com a Maria o terreiro vencer E ainda tens novo a luz no ar Aquele lugar tem mil coisas pra gente dizer O difícil é saber terminar Madureira! 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 Testam bom Ah gente, um beijo pra vocês Um beijo pra todos aí Cント um Bate muita palma Bate muita palma pro Moro Diniz Com essa energia toda É isso aí, obrigado gente